Rapaz, esse Edson espirra e sai um volume novo. Portal aberto, sejam bem-vindos, viajantes do Armão Verso. Eu sou o Fábio Gess e esse é mais um Armão Review. Dessa vez trazendo o review do volume 7 de Tropicária do Edson Masakiro. Então, exatamente, volume 7. Qual outro quadrinho brasileiro vocês podem dizer que já viram volume 7 na vida de vocês? É algo que está batendo recordes para mim, eu nunca cheguei a ver assim de forma tão rápida. O Edson está produzindo aí um volume novo a cada 3, 4 meses e é um negócio impressionante. Esse volume segue os mesmos padrões de qualidade dos anteriores. Eu tenho feito reviews aqui de cada um dos volumes, contando um pouco de como está andando na história, o que eu estou gostando ou não. E essa obra aqui, esse volume, ele traz a capa fosca com essas orelhas. A orelha sempre tem os mesmos dizeres em todos os volumes. Lombada quadrada aí, formando o padrãozinho. E 100 páginas, basicamente, compilando aí os capítulos 21 até 23 e a arte do Edson cada vez mais refinada, cada vez mais impressionante. E nesse volume, eu preciso dizer antes de comentá-lo, eu vou comentar com spoilers, porque obviamente estamos no volume 7 e se você ainda não leu, na descrição do vídeo tem aí os links das redes sociais do Edson para você encomendar os volumes. E também os links dos reviews dos volumes anteriores, caso você queira conhecer um pouco do começo da história. Beleza? Sem mais delongas, a gente tem aqui logo de cara a recuperação do Retalhador, que teve uma luta ferrenha no volume anterior ali, contra um dos agentes da Abra Hadabra. Ele está à beira da morte, na verdade, o que eu achei que ele ia se sair muito bem contra a luta e acaba que aqui ele está praticamente destruído, né? Ele que é o Retalhador, acabou ficando retalhado aqui. Não sei se ele se recupera bem, né? Porque aqui não mostra muito e tem uma relação dele aqui com a Sui Stone, né? Tem uma cena que meio que pode ser encarada aí como uma despedida, eu imagino. Eu não sei, né, se vai ser realmente. Mas o cara está na cama ali, destruidaço e ele tem ali um mini flashback dos objetivos que eles se propuseram, né? Que eles abandonaram a Abra Hadabra juntos, né? Há muitos anos atrás. Cada um seguiu o seu caminho e agora eles se reencontraram ali na Hidra de Tropicária, nessa situação crítica. E ao mesmo tempo o negócio começa a ficar mais crítico ainda agora, porque nós temos a destruição da peixaria Kuna Nuskada. É o primeiro cenário que aparece no quadrinho, no volume 1, o pescador, né? Que cuida do Hufui. E agora a gente tem esse tigre gigantesco aqui, que é o mascote ali. Não sei se é um mascote ou se é um feitiço dessa aniquiladora aqui. Ela destrói a peixaria porque ela precisa sequestrar a sereia, né? Que é ali a chave, né? Para o poder de Kalahari. Surpreendentemente, novamente eu fiquei surpreso porque ela consegue sequestrar a sereia. Eu achei que não ia acontecer no volume 7, né? O Edson disse que a obra vai até o volume 12. Então eu achei que essas coisas mais impactantes fossem acontecer mais para o final da obra. Ao mesmo tempo que ela consegue sequestrar ali, a gente tem o retorno do Dario. Eu não sei se vocês se lembram ou se vocês estão acompanhando as reviews, mas o Dario lutou contra essa aniquiladora nos volumes anteriores, se não me engano no volume 5. E o Dario tinha derrotado ela, mas ela deu um jeito de escapar ali por baixo dos panos, sem a gente saber, nem os leitores conseguiram sacar essa, né? E ela reapareceu agora do nada, dizendo que ela conseguiu escapar lá do feitiço e tal. E me pegou de surpresa. Só que agora não teve jeito. O Dario chegou ali. Chegou acabando de vez com o dobro do poder aí dele. E não teve jeito, não deu para a nossa aniquiladorazinha aí. Que agora deu adeus, eu acho. Eu acho que agora ela não tem jeito de escapar, mas beleza. E a gente continua aí a nossa jornada com o treinamento do Rokui, né? Ele está ali treinando com o Gats, seu mestre, para despertar o poder de Kalahari. Ele é o escolhido da profecia de Kalahari. Ele que vai ser aí o portador dos poderes, né? Do deus Eumaya. A gente tem uma explicação breve aqui dos poderes, que eu achei bem interessante. Mais aprofundado aí dentro da mitologia Eumaya. Ele desperta. E agora ele tem ali um pouco do poder de Kalahari dentro dele. Agora basta treinar para poder dominar isso, né? E não deixar aí que a Abra Hadabra tome conta desses poderes. Para fechar o volume com chave de ouro. Finalmente, algo que eu queria muito ver. Apresentações de todos os senhores das estações. Finalmente, a gente tinha visto já os visuais deles ali, mas não teve uma apresentação oficial deles, né? Aqui a gente tem as apresentações oficiais deles com nomes e a qual estação eles são referentes aí, né? Porque eles estão se reunindo agora para poder ver aí o que vai acontecer. E uma coisa que eu achei bem interessante é que cada um tem ali um habitat natural, né? A senhora do verão, ela é uma salva-vidas numa das praias de Tua Africária. E a senhora da primavera, ela vive num jardim, um jardim bem florido, bem colorido, imagina? O senhor de outono vive num lugar que ele é muito parecido com o nordeste, né? Tem essa arquitetura mais cultural, né? Parece muito com o nordeste, até as vestes. Eu achei muito legal, principalmente porque todos esses lugares ficam em Tropicária, né? Então isso mostra aí um pouco da vasta cultura dessa ilha, né? Tem muita coisa envolvida. E no final a gente tem a reunião deles para decidir o futuro da ilha, já que agora temos a Abrahadabra apertando o cerco, o Roku despertando o poder do Deus finalmente. E o negócio vai se encaminhando aí para um clímax bastante empolgante. Acho que é isso. Agora eu fico num aguardo do volume 8, que o Edson disse que já está praticamente todo desenhado. E olha que caramba, ele produz rápido mesmo. Não é capaz de até esse vídeo ir ao ar, ele já tenha produzido o volume 8. Mas vamos ver. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Se você já leu Tropicária, se você está acompanhando, deixa nos comentários para eu saber o que você está achando. E se você quiser novamente adquirir os volumes, na descrição do vídeo tem os links aí para o Edson, para você entrar em contato com ele e comprar os volumes. Se você gostou dessa review, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e portal fechado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí